Você se torna uma pessoa simpática para o amor quando tem autoestima, quando se conhece, se encara, se ama, se aceita, se respeita. Você se torna uma pessoa simpática para o amor quando você faz a sua vida incrível, apaixonante, quando você não perde tempo com besteiras, mas busca crescimento pessoal e preenche a sua vida com coisas úteis, divertidas, interessantes. Mudar o padrão de pensamentos viciados de não dar certo, de ser infeliz, mudar o que não gosta em você e sempre estar em movimento de aperfeiçoamento pessoal. A vida não para nunca. Aí você vai prestar atenção em algo muito importante para um bom relacionamento, para ser atraente e ser alguém que as pessoas queiram ficar ao lado. Você vai prestar atenção às sensações que são predominantes em você e automaticamente às sensações que você causa no outro. Você é uma pessoa cheia de problemas para contar, cheia de murmurações, gosta de intriguinhas ou tem sentimentos de vítima? Ou você é uma pessoa curiosa, divertida, leve, amorosa, respeitosa e tudo aquilo que gostamos? Claro, todos nós temos as nossas limitações e nem sempre somos perfeitos, mas as boas sensações precisam superar todo o resto.